Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Chegamos à unidade 10 e nessa unidade a gente vai falar sobre crase e pontuação. Temos três objetivos a cumprir ao longo dessa unidade, que é identificar as regras para o uso correto da crase, o segundo é utilizar a crase sempre que necessário e o terceiro é utilizar corretamente os sinais de pontuação. O que é a crase? A crase é um acento formado pela fusão da preposição A com o artigo definido A. E como que a gente precisa se certificar da existência desse sinal? Ele sempre vai ocorrer antes de palavra feminina, beleza? Ela vai à fazenda no próximo final de semana. Ela vai ao clube no próximo final de semana. Então a gente começa a pensar que esse verbo ir vai pedir uma crase, vai pedir uma preposição, vai pedir um artigo. Nesse caso de você ir à fazenda, eu vou ter a preposição A mais o artigo A por conta do nome, o termo fazenda ser feminina. Quais são os casos que nós precisamos obrigatoriamente usar a crase? O primeiro é em locuções adverbiais femininas. O culto ecumênico será realizado quando? Às 19 horas. Então quando eu estou indicando o tempo, essas locuções adverbiais femininas é indicação de tempo, vou usar. Quando indica o lugar e também indica o modo. O segundo lugar, não menos importante, é em locuções prepositivas e conjuntivas, ok? Quais são os casos em que a crase é proibida? A gente não pode usar de jeito nenhum. O primeiro é com palavras masculinas, né? Porque eles não admitem o artigo feminino A. Com pronomes pessoais e demonstrativos por não admitir o acompanhamento do artigo A. E também no A, na forma singulante de palavras no plural. Com verbos também, né? Ou seja, antes de verbos a gente não usa crase. Entre palavras repetidas, frente a frente, cara a cara. Com a palavra terra, como antônimo de água. Então o navio chegou à terra. Admite-se a crase, né? De vez em quando aí, caso a referência seja feita à terra. Ou seja, ao planeta ou à terra, nesse sentido de cidade natal. O sétimo caso é com a palavra casa e com o nome de cidades quando não houver especificações. A gente tem uma observação aí que, ó, nota-se que não especificam ou definem a casa que fomos, nem a cidade sobre a qual se fala. Por isso, em ambos os casos, não se admite a presença do artigo definido A. Ninguém diz, por exemplo, a Florianópolis é a capital catarinense. Nós podemos dizer, iremos à belíssima Florianópolis. Em quais situações o uso da crase é opcional? Ou seja, ele é facultativo. Com nomes femininos, com pronomes possessivos, com a palavra até. E aí, a gente chegou agora nos sinais de pontuação. E quais são esses sinais de pontuação? Para que eles servem, né? Que eles são recursos prosódicos que conferem as orações, ritmo, entonação, pausa. Bem como indicam, limites sintáticos e unidades de sentido. Na escrita, substitui em parte o papel desempeado pelos jatos na fala. Garantindo coesão, coerência e boa compreensão da informação transmitida. E quais são esses sinais utilizados na língua portuguesa? O primeiro é o ponto final, né? O ponto pode ser usado para indicar o final de uma frase declarativa, separar períodos, abreviar a palavra. Os dois pontos, eles podem iniciar a fala de personagens, anteceder apostos ou orações apositivas, enumerações ou sequência de palavras que explicam ou resumem ideias anteriores. E também eu posso anteceder uma citação direta. As reticências são aqueles três pontinhos que nós vimos bastante em textos, em gibis. Eles servem para indicar dúvidas ou hesitação, interromper uma frase incompleta sinteticamente, concluir uma frase gramaticalmente incompleta com a intenção de estender a reflexão ou suprimir palavras em uma transcrição. Os parênteses, para que eles são usados? Para isolar palavras, frases, intercaladas de caráter explicativo, datas e também podem substituir a vírgula ou travessão. O ponto de exclamação, nós podemos usá-lo após um vocativo, final de frases imperativas, após a interdição e após palavras ou frases de caráter emotivo ou expressivo. O ponto de interrogação, nós vamos usar para perguntas indiretas e, às vezes, pode ser utilizado junto com o ponto de exclamação para enfatizar o enunciado. A vírgula, nós temos várias regras, assim como a crase. Muita gente tem um pouquinho de dificuldade por conta que tem muita regra, tanto da vírgula quanto da crase. Então, quando que nós iremos usar essa vírgula? Para separar o vocativo, para separar posto, separar o adjunto adverbial antecipado ou intercalado, separar elementos de uma enumeração, exilar expressões explicativas, separar conjunções intercaladas, separar o complemento pleonártico antecipado, isolar o nome do lugar na indicação de datas, separar termos coordenados assidéticos, marcar a omissão de um termo, quando as orações coordenadas possuem sujeitos diferentes, quando a conjunção E repete-se com o objetivo de enfatizar alguma ideia, a gente fala sobre um polissíndito, uma figura de linguagem, nós utilizamos a vírgula quando a conjunção E assume valores distintos que não retratam o sentido de adição, seja ela a diversidade, consequência, entre as orações, quando que nós iremos utilizar a vírgula? Para separar as orações subordinadas adjetivas explicativas, para separar as orações coordenadas sindéticas e assindéticas, com exceção das orações iniciadas pela conjunção E, para separar orações subordinadas adverbiais desenvolvidas ou reduzidas, principalmente se tiverem antepostas à oração principal, para separar as orações intercaladas e para separar as orações substantivas antepostas à principal. O ponto e vírgula é um ponto em cima e uma vírgula embaixo. Nós vamos utilizar esse ponto e vírgula para separar os itens de uma sequência e de outros itens. Utilizamos o ponto e vírgula também para separar orações coordenadas muito extensas ou orações coordenadas nas quais já se tem utilizado a vírgula. Outra versão, aquela barrinha, quando nós iremos utilizá-la? O iniciar a fala de um personagem no discurso direto, indicar mudança do interlocutor nos diálogos, unir grupos de palavras que indicam itinerários, substituir a vírgula em expressões ou frases explicativas. E, para terminar, as aspas serão utilizadas para isolar palavras ou expressões que fogem à norma culta, como gírias, estrangeirismos, palavrões, neologismos, arcaísmos e expressões populares, e também para indicar uma citação direta. Nós vimos aí as regras da crase, vimos algumas regras da vírgula, e quando que nós vamos utilizar esses pontos, sinais de pontuação, beleza? Então, gente, façam uma revisão, busquem também outras formas para que vocês estudem, façam mapas mentais, mapas conceituais, porque assim a gente consegue fixar melhor o conteúdo, beleza, gente? Bons estudos para vocês! Obrigado!